Beleza pessoal, então olha só, a gente teve esse trabalho imenso aqui né pessoal, para montar esse formulário, você lembra a quantidade de trabalho que deu para montar? Mas temos nosso calculador aqui, está funcionando, beleza, a gente poderia então criar as minhas interfaces para isso aqui, coisa que eu já ensinei, então acho que não há necessidade de eu voltar a fazer isso aqui novamente, correto? Pronto, então a gente vai fazer o seguinte agora, deixa eu ver como é que nós estamos aqui, o que eu vou fazer agora pessoal é o seguinte, deixa eu pegar esse meu calc1 aqui e vou executar ele, eu vou ensinar vocês, então como é que você faria para fazer essa mesma calculadora, só que sem se judiar fazendo tudo isso aqui no braço, Eu acho que é muito importante a gente ter feito isso aqui, tá, no braço, sem problema, tá ok, só que como é que eu faria para fazer isso aqui sem ser no braço, tá ok, e a gente só vai pegar e vai aproveitar então os códigos aqui dentro, Então olha só, você viria aqui em formulários, botão direito, novo, e pega aqui o formulário jframe, aí vamos dar o nome de calc2 então, calc2, no pacote formulários, vamos deixar ele no pacote formulários, vamos mudar, finalizar aqui agora, Olha só o que vai acontecer pessoal, ele vai criar esse nosso formulário agora, e agora pessoal a gente vai usar as nossas ferramentas do NetBeans, nossos componentes aqui, ok, olha só, então vejo que se tu pegar o calc2 aqui, O que é esse jframe aqui, deixa eu fechar esse jframe aqui, tá, vamos pegar o nosso calc1 se eu não me engano, calc1, tá, é pq de formulários, vamos pegar agora calc2, código fonte, vejo que ele já me traz aqui o pq de formulários, tá ok, Aí ele tem, ele tem um método construtor aqui, e nesse método construtor ele tem um, ele chama um init componentes, que são os componentes de inicialização, certo, vamos aqui no mais aqui, Então ele é onde ele inicializa, vejo que ele coloca aquele set default close operation, né, existe um close, aquilo que a gente colocou, certo, Aqui a questão do layout, que eu já vou mostrar pra vocês, como é que funciona essa questão do layout, por exemplo, tu quer montar esse, essa tua calculadora aqui, se tu pegar aqui então, Onde é que nós estamos, vamos pegar aqui, swing aqui, vamos pegar os nossos botões aqui, botamos um botão aqui, botamos um botão aqui, certo, vamos supor que esse aqui é o meu botão, Esse aqui é o 7, né, esse aqui é o meu botão 8, tá, e vou botar só mais um botão, vamos supor que eu estou montando a minha calculadora, esse aqui vai ser o meu botão 9, Veja pessoal, que ele, este gerenciador de layout, ele já ajeita aqui de forma automática, certo, se tu botar um botão aqui embaixo, olha só, Então veja que tu já, aqui ó, mova até a distância, vejo que aqui em cima, ó, aqui ó, onde está agora o meu cursor, ele está mostrando, então, algumas características aqui de alinhamento e tudo mais, Então, isso aqui é muito bacana, isso aqui seria o, opa, perdão, esse aqui então seria o 4, certo, então veja bem que eu estou, Eu estou aqui montando a minha calculadora, vejo que é bem mais fácil, né, do que tu ficar fazendo tudo que a gente fez lá no braço, certo, Então aqui tu pode zerar aqui, onde é que estou aqui, editar texto, aqui, beleza, muito bem, então vejo que o pessoal aqui, ó, pronto, já está semi pronta a minha calculadora, Veja como é simples, né, mas, a questão do gerenciador de layout que eu queria mostrar para vocês, Indo com o botão direito do mouse, definir layout, tem aqui, essa opção aqui, é desenho livre, Que se você olhar aqui o nosso código fonte, claro, tem que clicar aqui no, no mais, aqui no generate code, para você poder visualizar, Veja que aqui, ó, ele inseriu os botões, aí ele colocou já, new java x swing button, né, ele trouxe aqui, O texto, set text, veja que ele está fazendo de uma forma um pouquinho diferente da que eu mostrei para vocês, mas, Mas na verdade é a mesma coisa, tá ok, então veja que ele já começa a criar tudo de forma automática, E aqui é onde foi que ele definiu, com private, ok, muito bem, se tu pegar aqui, ó, com o botão direito, Definir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó, border layout, eu mostrei para vocês, Flow layout, eu mostrei para vocês, grid layout, eu mostrei para vocês, e null layout, eu também mostrei para vocês, Se tu pegar aqui o null layout, veja que ele, ele, como, ele, ele junta tudo lá em cima, tá certo, E você tem que começar a reposicionar aqui, onde tu quer, tá certo, isso com o null layout, Aí, automaticamente, ele vai criar os set bounds aqui, vamos ver, aqui, ó, também criou set bounds, ó, Porque como a gente escolheu o null layout, então ele, ele faz esse procedimento, aqui, ó, set layout null, Que é aquilo que a gente implementou aqui, ó, set layout null, aqui, ó, set layout null, Então, depois que tu sabe, isso aqui tudo fica bem mais fácil, né pessoal, tá, e outros aqui, por exemplo, Temos aqui o, ó, o grid layout também, certo, ó, como é que ele fez, tá, ficou, porque ele posiciona tudo isso aqui na grade, Daí, claro, tu teria que modificar as características, mas, ó, o que provavelmente vocês vão fazer aqui, Deixa eu voltar aqui, vocês vão trabalhar normalmente aqui com o desenho livre, aqui no NetBeans, ou então com o null layout, certo, Então, vamos fazer o seguinte, já que estamos aqui, vamos continuar aqui, ó, a montar isso aqui, a nossa calculadorazinha, Esse aqui, então, vai ser o 8, aliás, o 5, tá, e, vamos pegar mais um aqui, veja que assim, tu tem que posicionar realmente na mão, né, Não tem como escapar disso, então, vamos botar aqui agora o 6, tá, e vamos selecionar isso aqui agora, Ctrl C, Ctrl V, e vamos descer ele aqui, e aqui vamos botar, então, o 1, o 2 e o 3, então, veja que como ficou bem mais simples, Vamos botar com o botão direito aqui, então, 1, botão direito 2, e botão direito 3, tá, ok? E agora vamos pegar esses 3 aqui, vamos dar um Ctrl V aqui de novo, e vamos botar aqui embaixo, e aqui, então, vai ser o meu 0, certo? Aí, eu nem lembro mais como é que é aqui, calc 1, o que foi que eu tinha colocado aqui no meu calc 1, executar arquivo, E até já vamos deixar ele meio aberto aqui, tá executando, tá executando, tá executando, Ah, é 0 com o ponto 1 e 2, daí igual a mais, muito bem, então, vamos voltar para o nosso calc 2 aqui, Então, e aqui nós vamos ter, então, na verdade, selecionamos eles todos, Ctrl C, Clicamos fora, Ctrl V, e jogamos mais um para cá, para a gente botar aqui, então, o, Esse aqui é o, é, dividir, dividir, multiplicar, menos e mais, então, aqui vai ser, então, dividir, Esse aqui vai ser multiplicar, esse aqui vai ser o menos, e esse aqui vai ser o mais, Mas veja, pessoal, que toda aquela trabalheira, esse aqui, então, não vai ter, Esse aqui a gente aumenta aqui, e esse aqui vai ser o igual, Então, pessoal, toda aquela trabalheira danada que a gente teve lá, Que suamos a camisa, vamos descer isso aqui um pouquinho mais, tá? Em que a gente suou a camisa, aqui, ó, E aqui, então, a gente vai botar, Aqui a gente vai botar o, O Big Space e o CE, Então, aqui, vamos pegar esse camarada aqui, Ctrl C, Ctrl V, Tá? E aqui, Ctrl V de novo, E aqui, ó, E aqui, então, a gente bota aqui o, O Big Space, E aqui, ó, E aqui, a gente coloca, Opa, Aqui a gente vai colocar, então, o, O, CE, Ok? Então, beleza, tudo que a gente sofreu, Monte pra fazer lá, a gente fez aqui rapidinho, Então, até a próxima aula, tchau!